Vamos ao Zé dos Cães! Quem não sabe o que é o Zé dos Cães, que pesquisa! Ah pá, estou à espera dos vossos comentários, não sei se vai ser a cascar ou não, já estive aí... Bom dia malta, como é que vocês estão? Essas peles, estão moles? Esticá-las ao sol, para elas ficarem rígidas! Faltinha! Já se subscreveram o canal, então se subscrevam lá que eu aguardo! Já está? Pronto! Podem ativar o raio do sino, do guiso ou do raio a 4, para quando eu fizer um vídeo novo, ele vos avisar. Já está? Pronto! Hoje, num bom lado nenhum, só vou falar com vocês, por isso, volta para a estrada! Pois é malta, qual é o tema que eu vou falar aqui, que não se enquadra nos passeios, nem em nada? Vá pá, nem em nada! É, tema só! Primeiro, muita malta que vê o canal não se subscreve, não sei porquê, mas ok, pronto! Para a malta que se subscreve, e disseram-me a mim, ah pá, não faças isso, não abordes esse tema, que vais perder subscritores! Os meus subscritores são bravos! Aguentam qualquer coisa! Quem aguenta ver uma malta de 400kg na terra, aguenta qualquer coisa! Maltinho, o que é que eu vou fazer? O canal já está a ter alguma dimensão, e eu não consigo, pá, a minha política é pôr um vídeo por semana. E eu não consigo dar vazão a isso, porquê? Porquê de um vídeo por semana? Simplesmente garanto que vocês não fiquem saturados dos vídeos, porque é um por semana, facilmente conseguem ver isso. Se fizer dois, é porque o segundo que ponho não tem nada a ver com o que eu costumo fazer, é um tema da atualidade. Mas a maior parte das vezes é sempre um vídeo por semana, e começo a ficar aqui com um stock grande de vídeos. E muitos deles são seguidos, não é? É um passeio grande e eu divido o vídeo em quatro, cinco partes, e só de semana a semana é que a malta vê. O que é que eu vou fazer? Como eu não quero subcarregar o canal, e há malta que não vai conseguir fazer, ver os vídeos todos porque, pá, ou que não lhe apetece, ou porque te dei a cabeça que está menstruado, pá, uma cena qualquer. Há um botãozinho que eu vou deixar aqui, pá, eu nunca tenho a noção, sou um bocado deslexico de que lado é que aparecem as fotos ou caraca. Pronto, estão dos lados, eu vou deixar ficar o botão ao lado do subscrever, que é o botão de apoiar, e lá estão vocês agora. Agora é preciso pagar para ver o canal. Não, malta, deixem de ser só honestos e não comecem já nos comentários a largarem tudo para vocês. Os subscritores deste canal são malta inteligente. O que é que eu vou fazer? Os vídeos, toda a gente vai ter acesso aos vídeos, sem exceção nenhuma. Só os que me subscrevem, eventualmente passa um ou outro vídeo que não veem, porque não está subscrito, não é? Pois é. O que é que eu vou fazer? Os vídeos todos vão estar disponíveis para toda a gente. Um vídeo por semana. Quem clicar aí no botão de apoiar o canal, o que é que faz? Compra uma subscrição que mensalmente custa 10 mil euros. Estou a brincar. 99 cêntimos, ok? É o que eu acho, que esta cena que eu faço, vale por mês a cada um de vocês. 99 cêntimos. E o que é que dão estes 99 cêntimos, além de eu ficar rico? O que é que vão dir aí? Perdão. A malta que subscreve o canal normalmente, não muda nada ao canal, continua a funcionar. Quem vai pagar o apoio de 99 cêntimos aí pela aplicação do YouTube, que eu nem sei muito bem como é que isso funciona, é apoiar e depois o dinheiro há de aparecer em algum sítio, vai ter direito a ver. Imaginem, era aquilo que eu estava a fazer ao bocado. Eu faço um vídeo em que eu tenho que o partir em 2, 3, 4, 5 vídeos, e eu, para a malta que é apoiante do canal, não é subscriptor, apoiante do canal, lanço logo os 4 vídeos de uma vez para eles, se quiserem, poderem ver os vídeos de seguida. Enquanto a malta que solta os que querem os pobres, que não têm 99 cêntimos, não é? É que até um cigarro fica mais caro que 99 cêntimos. Aproveita enquanto eu não subo. A malta, pronto, que é apoiante do canal, que paga esses 99 cêntimos por mês, que pode a qualquer altura deixar de os pagar, deixa de conseguir ver esses vídeos, que o próprio YouTube faz essa triagem. Tem direito então a ver esses vídeos mais cedo que os outros. Não vou fazer conteúdo exclusivo para essa malta dos 99 cêntimos, porque acho que os 99 cêntimos não pagam o meu conteúdo exclusivo do Olifance para vocês, por isso, mamem a bucha e vejam só os filmes, os vídeos novos que eu vou lançando antes dos outros, poderão ter mais quantidade de vídeos para ver, mas a malta que subscreve vai acabar por os ver, um bocadinho mais tarde, como eu vos digo, um por semana, um bocadinho mais tarde, mas vão acabar por os ver. É verdade que 99 cêntimos é dinheiro. É verdade que 99 cêntimos vai avalar o vosso orçamento familiar, mas eu peço, malta, do fundo de coração, que me ajudem com 99 cêntimos por mês, porque faz falta para eu pôr pão na mesa, pão na tanca. Este dinheiro, para que é que este dinheiro vai servir? Não vai servir para potenciar porra nenhuma, porque, vocês sabem, não é próprio aí estou a falar e vou me enganar, vou... até por aqui. O gajo vai a falar em autoestrada, esquece. Pronto, este instrumento de 900 para que é que vão servir? Não vão servir para pagar a gasolina, não vão servir para pagar a alimentação, nem revisões, nem pneus, nem nada, porque isso eu já o fazia. Por quê? Porque mesmo que não fizesse vídeos para vocês, eu ia andar de volta na mesma, por isso ia ter essa encarnia. O que é que eu estou a pensar fazer e pensem lá comigo. O material que eu uso, eu só tenho uma GoPro, e tenho um microfone que serve perfeitamente, mas este equipamento tem... não é limitações, mas tem... terá um fit, não é? E entretanto vão saindo coisas, equipamentos melhores para o tipo de trabalho que eu faço... e esse dinheiro, muito ou pouco, ajudará sempre a comprar esse tipo de equipamento. O que é que eu vou fazer? Se realmente houver malta que adirá a isto, se vocês pensarem bem, terá que ter um número suficiente para eu conseguir comprar alguma coisa, ou só daqui a 100 anos. Será que ter sempre algum número de pessoal? Imaginem, 99 cêntimos, tudo bem que eu tenho 8 mil subscritores, 9 mil subscritores, mas a maioria da parte delas são botes chineses e esses não pagam, ou seja, são subscritores comprados e esses não pagam apoio nenhum. Por isso, maltinha, já sabem, o que é que eu vou fazer? Quem quiser apoiar o canal, terá direito a ver os filmes, os vídeos, mais cedo e seguidos. Os outros, só subscrevem. Vão ver normalmente, não vou notar nenhuma diferença no canal, vai ser exatamente igual. Eu continuo a amar-vos do coração, como me amo, como vos... amo a malta que apoia. Eu vou amar um bocadinho mais, não é? Está claro. Já vos disse, o dinheiro do apoio será para eu investir aqui em equipamento que eventualmente... Pai, eu queria fazer uma coisa fixe que até vos posso dizer, que é, eu só tenho uma câmera que resulta. Filma para frente, filma para trás e o quê? Só que há uma brincadeira. O que eu gosto de fazer? Que é para usar a câmera, sair, passar e o quê? Isso dá-me algum trabalho. Porquê? Porque eu tenho que desmanchar aqui do guiador, e tenho que ir montar num tripé para pousar para eu conseguir fazer isto. Se eu tiver uma segunda câmera, faço o quê? Esta nunca sai do guiador e tenho outra já montada em tripé, que eu só tenho que sair da moto para usá-la, ligar, passar, fazer a brincadeira e eventualmente irá facilitar um bocadinho mais o meu trabalho e deixarei de ser preguiçoso, porque eu às vezes podia fazer um bocadinho mais de ângulos. E não faço, porque me dá trabalho, ter que tirar, desmontar micro ou tirar, opá, dá trabalho. E acho que, opá, bem sei que 99% é um esforço. Se vocês se virem bem, 99% é menos de 1€. Ao final de um ano, nem 12€ são. 12€ agora dá para quê? Para um maço de tabaco e um café? 2 cafés? Se calhar é. E no final, quando obtiver a quantia necessária para o que eu quero fazer, se obtiver, se calhar nem vou obter, não é? Se calhar vou ter aí, malta, nos comentários a dizer, não subscritores pelos, malta que não subscreve mas vai lá comentar. A dizer, és um boi, queres ficar rico? Não, malta, eu depois apresento-vos as contas, porque dá para apresentar isso. Depois até meto o nome da malta que quiser, para vocês verem, ou então se quiserem anonimado, farem isso. Mas põem as contas do que foi e o valor das cenas que eu gastei, para vocês verem que vocês estão a investir no canal e não estão a investir propriamente no meu estilo de vida. Escolhi assim a ser pago diretamente ao YouTube, porque primeiro pago impostos e depois eu assim consigo controlar quem faz o apoio e é fácil quando eu meto um vídeo a rolar, pô-lo só para apoiar antes e depois a seguir colocá-lo para subscritores. Há outra maneira, se vocês me querem realmente enriquecer, eu tenho Paypal e vou começar a pôr, no fim das minhas inscrições, eu tenho mais donativos para o Paypal, porque há uma malta que acha que 99% é pouco e prefere fazer um donativo maior. Eu ontem por acaso criei, eu já tinha Paypal, mas criei esta possibilidade de donativo e na brincadeira já tenho duas doações. Qual é o problema das doações? Eu não consigo meter essa malta como apoiante do canal, não consigo. Não consigo porque aquela cena faz automático, eu não tenho como selecionar um ou outro como apoiante, apoiante sem fazer o apoio pagando os 99 centimos, não tenho como fazer isso. Por isso, se a malta quiser dar os 99 centimos pensais que o YouTube dá, quem quiser dar para o Paypal dá, o Paypal é livre de impostos e eu assim posso ir. Aliás, se ganharmos dinheiro lá, até convido a malta que subscreveu, que eu depois me divulgo o nome, e vamos todos aos Zé dos Cães. É maluco, vamos todos aos Zé dos Cães, vai dizer olha, e tem esquema de dados, subscreveu todos homens e mulheres, porque eu também tenho mulheres que há no canal, por isso, tanto homens como mulheres, vamos aos Zé dos Cães. Quem não sabe quem é o Zé dos Cães, que pesquisa. Ah pá, estou à espera dos vossos comentários, não sei se vai ser a cascar ou não, já tive aí experiências de outra malta, tentou fazer o que eu estou a fazer e foi mal interpretado, não quero que levem isto mal interpretado, esta minha requisição de apoio, como uma tentativa de explorar os vossos voltos, porque 99 centimos eu percebo que é fã com o agregado familiar. Eu antes me despedir, olha, o meu filho pediu, que ele gosta de entrar nos vídeos, porque os coleguinhos da escola põe os vossos, muito malucos, também veem o que eu faço. O que é que eu vou fazer? A malta sempre clica no botão para o apoio do canal, aqui ele abre com vídeos eco, para explicar e não sei quê. Vou tentá-lo por resumir o que eu disse aqui. Vamos ver se eu consigo. Maltinha, já sabem, deixem de ser porretas, deixem de ser agarrados, que esse dinheiro, 99 centimos nem para uma chiclada, ok? Uma bubble gum, não dá para porra nenhuma, mas dá para quê? Para verem os vídeos aqui deste belo canal em antecipado. Quem for porretas e agarrado, continuará na mesma a ver os vídeos, pela ordem normal, não muda nada, ok malta? Ah, e depois, claro, de correr bem, vamos ter primas para dar beijos para toda a gente. Maltinha, até para a semana e já sabem. Beijo à prima! Tchau, tchau.